Boas pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos ficar a conhecer 7 curiosidades sobre João Félix, jovem avançado do centro do Sport Lisboa e Benfica, continuem on e a seguir a intro vamos ficar a conhecer melhor o camisola 79 da Jagu. João Félix nasceu em Viseu a 10 de novembro de 1999, no seio de uma família da classe média. O seu mentor no futebol foi o seu pai, que na altura trabalhava como preparador físico do Tondela e treinador principal nos escalões inferiores do Pastinhas. O primeiro clube da jovem promessa do Sport Lisboa e Benfica foi o Pastinhas com 7 anos de idade. Passado um ano, o avançado criativo dos encarnados, como as Escolinhas de Futebol Clube do Porto, clube onde permaneceu até os 15 anos de idade. Aos 12 anos de idade, João Félix fica sobre o sábado do Clube do Porto, quando vai viver para a Casa do Dragão, que ficava perto do Estádio da Jante, juntamente com meia dúzia de miúdos da sua idade. Uma situação que não foi fácil nos primeiros tempos para o Internacional Português, devido à sua tenra idade e aos seus personitores que estavam habituados a conviverem com ele todos os dias. Desde muito novo, que o jovem craque português mostrava dotes de liderança e responsabilidade, pois nos juvenis do Jesus de Branco era o capitão de equipa, numa equipa onde figuravam jogadores como Diogo Queiroz, Diogo Costa e Diogo Dalot. Foi na época 2013-2014 que o Internacional Português roubou a capital para representar o Sport Lisboa e Benfica, uma fase difícil da sua vida pessoal, onde pairava em decisão de prosseguir a carreira como jogador profissional do futebol, cujo jovem prodígio passava por momentos difíceis na formação dos dragões com poucos minutos de jogo, mas como estava referenciado pelos olheiros das águias, acabaria por receber uma proposta de formação que foi de encontro às suas necessidades e objetivos profissionais. Quando chega ao Caixa Futebol Campos, o jovem craque português começa logo por bater diversos recordes. Se não vejamos, aos 16 anos conseguiu entrar na história da 2ª Liga Portuguesa como o jovem mais novo a estrear-se na competição. Aos 17 anos de idade, o jovem mais novo de sempre a marcar na 2ª Liga Portuguesa e no ano passado foi campeã na competição de Júnior Já, onde foi o melhor marcador com 15 golos apontados. A jovem pérola do Sport Lisboa e Benfica tinha como referência no seu jogo o antigo internacional brasileiro AK. Tinha como pontos fortes o último passe, um bom sentido tático e letal em frente à valise. Neste momento, o jogador que anda a acompanhar é Neymar. Mas embora por diversas vezes, o craque português tem sido apontado por diversos ex-jugadores como o futuro Rui Costa da seleção de todos nós. Um jogador que gosta de ter a bola nos pás, inteligente quanto basta e, acima de tudo, imprevisível. E pronto, esta foi a nossa rúbrica de hoje, onde ficámos a conhecer um pouco melhor o Camisola 79 das Águias do jovem prodígio João Félix. Se gostou do vídeo, queríamos pedir-lhe para nos ajudar na divulgação do vídeo, partilhando com os seus amigos ou familiares. Da minha parte a tudo, despeço-me com o meu muito obrigado por ter assistido o vídeo e, já se sabe, fique onde subscrevendo o canal para ficar a parte de novidades em primeira mão. Tchau. Tchau. Tchau.